Lá está, as pessoas, eu não sinto que a sociedade está a ver, não é uma sociedade às cegas, eu sinto é que a sociedade se permite cegar, é mais isso, elas não metem uma venda e não veem simplesmente aquilo que está à sua frente, elas simplesmente veem o que querem ver, veem os posts dos amigos e os posts dos famosos que fazem-se escolher no Instagram, metem like e comentam, é a única coisa que eles querem ver, se calhar não veem que tem uma câmera no telemóvel que os pode voltar a filmar constantemente, sejam eles bonitos, maquilhados, vestidos ou nus, a ter relações sexuais e uma data de outras coisas, acho que é isso que eles não querem ver, mas passa por cada pessoa, senão ninguém utilizava redes sociais.